Eu não quero só jogar vôlei, né? Ganhar títulos, eu acho que isso é muito importante, mas eu quero ser inspiração para as pessoas. Você saiu, né? Era para ficar em casa vendo Netflix. Eu falava, ai doutora, desculpa. Ela falou, tá bom, vai aproveitar. Vou falar que eu vou conseguir fazer talvez o violão, mas eu acho que vai ser aquela coisa de arrastar. E aí pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Pietra Meski está hoje recebendo o Karol Gatais. Obrigada, Karol, por estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas, né? Sobre bagagem aí no vôlei, que essa aqui, minha filha, tem bagagem, vitórias, momento cantora de Karol. Opa! Karol, então obrigada por estar aqui, de verdade. Eu que agradeço, eu que agradeço o convite de vocês. Para começar, né, esse bate-papo maravilhoso, eu queria falar sobre esses anos seus no vôlei. Você tem uma bagagem muito grande. Queria te perguntar como é que é para você, enfim, estar nesse processo ainda de aprendizado, porque sempre é um processo de aprendizado, mas ao mesmo tempo estar, enfim, super fazendo sucesso, super jogando bem e super sendo inspiração para outras pessoas também. Como é que você avalia isso tudo? Quando você ama o que você faz, você está sempre em busca de aprendizado, em busca de melhorias, de melhorar e tudo mais. E eu sempre fui assim, né? Claro que não foi minha carreira inteira, tiveram alguns momentos que, como toda a carreira... Autos e batem, né? Exatamente, você pensa, poxa, será que vai dar? Será que eu paro? Será que eu vou fazer outra coisa? Mas eu acho que ao longo dos anos é muito bizarro, assim, quando a gente chega, eu tenho 40 hoje, né? E a gente fala assim, caramba, eu queria ter essa sabedoria, essa experiência que eu tenho hoje com 20, 30 anos. É óbvio que a gente não pode ter, né? Não tem como. Mas agiria de uma forma diferente. Com certeza, é. Mas eu acho que as experiências que eu tive ao longo dos anos, né? Do vôlei, tanto não só na quadra, mas eu acho que como experiência de vida mesmo, né? Eu acho que foram maravilhosas, assim, e moldaram muito da pessoa que eu sou, da atleta que eu me tornei, né? Claro que a gente, no começo, hoje eu vejo que eu não era uma atleta, eu era uma jogadora de vôlei. Eu gosto de falar isso porque... Tem essa diferença. Tem total, assim. E hoje eu vejo que eu sou uma atleta, eu me porto como atleta, eu me cuido como atleta, sendo que às vezes quando eu era mais nova eu não fazia isso. É, por N motivos, né? Então, mas eu acho que essa minha trajetória aí foram marcadas por várias coisas bacanas. E eu adoro ouvir quando alguma menina mais nova vem e falam que eu sou inspiração, até porque eu acho que o mais importante disso tudo, e sempre quando eu... Sempre pensei como atleta, é que eu não quero só jogar vôlei, né? Ganhar títulos, eu acho que isso é muito importante, mas eu quero ser inspiração para as pessoas. Porque eu acho que é muito importante. Como eu pego de inspiração vários atletas e várias pessoas que eu me inspiro, eu gostaria de passar alguma coisa positiva para essas pessoas, né? E isso que eu acho que é importante em uma atleta. Eu tenho 40, eu fiz 40 no meio de uma Olimpíada, que, sei lá, vamos colocar 90% das pessoas não acreditariam que eu estaria ali. Não acreditariam que eu ia estar performando em alta performance, jogando de titular e eu iria aguentar com lesões que eu tenho, enfim. Então eu acho que assim, eu acho que acreditar, sabe? Falar para essas pessoas que estão começando, cara, foca no objetivo, acredita, não dê ouvido às pessoas, porque às vezes você ouve algumas pessoas, ah, você não é boa nisso, ah, você não pode... Não, se você tem algum embasamento, ou se você tem algum fundamento que você possa fazer aquilo, eu acho que você tem que ir até o final, porque você, o ser humano, eu acho que as pessoas têm que acreditar mais no próprio potencial. E o resultado foi? Medalhas, né, meu amor? Exato. E vitórias ainda, né? Que a gente falou no Sport Boys sobre Minas e tudo mais, que teve aí uma temporada incrível. Eu queria até te perguntar, você falou que pretende se aposentar no Minas, trazendo ainda mais vitórias, mas eu queria te perguntar como é que você mantém o cuidado do seu corpo e também mental para você conseguir, né, continuar aumentando a sua bagagem, digamos assim, e suas vitórias também no Minas e, enfim, tantos outros times que você já fez parte. Claro que é uma... A gente fala que cada ano é um objetivo diferente, né? A gente sabe que cada ano a gente não... Acaba a temporada, eu não sei como vou estar a próxima temporada. Então, o que eu sei é que eu posso me cuidar e eu me cuido muito pra isso, né? Claro que o cuidado com o corpo, o cuidado com o descanso, o cuidado com o mental é fundamental. E hoje em dia que eu percebi isso, porque antigamente você falava, caramba, eu não tinha essa... Toda essa estrutura, todo esse embasamento, toda essa... Poxa, será que vale a pena? Não vale? Ninguém chegava pra mim e me falava, cara, faz isso que vai dar certo. Então, assim, hoje em dia a gente tem isso, a gente tem... Mesmo com a internet, né, com as redes sociais, eu acho que isso a gente vê muito mais rápido e mais fácil. Mas você procurar ajuda de pessoas... Eu, por exemplo, eu tenho um terapeuta que me ajuda, um coaching que me ajuda. Então, pra mim, eu acho muito importante essa preparação mental, é fundamental. Porque, cara, eu gosto de falar muito isso, a gente já se treina todos os dias, a gente já se prepara todos os dias. Então, nosso corpo tá preparado, né? Aquilo lá a gente faz aquelas repetições todos os dias numa coisa. Já tá acostumada, né? Exatamente. Agora, se a gente chegar no jogo, a gente sabe que a gente sabe fazer aquilo, mas se o seu mental tiver um mínimo de dúvidas naquilo, você vai falar, caramba, será que eu consigo? Aí, será que você consegue? Você não vai conseguir dar aquele saco... Aí o foco já foi embora. Já foi, entendeu? Então, eu acho que é muito importante todo esse conjunto de cuidados pra chegar nesse foco. Então, eu acho que cada ano e cada temporada eu foco em melhorar algum aspecto da minha parte física, ou técnica, ou mental, enfim, eu descanso e tudo. Mas como é que é a Carol nos dias de folga, assim? Você é muito voltada pro esporte mesmo? Ou quando você tá, assim, não, agora é o momento de eu descansar, é off, não quero nem saber do vôlei, gente. Não aparece nem com bola de vôlei aqui que não vai... Como é que funciona? É, teoricamente, sem bola de vôlei, pelo amor de Deus. Mas o atleta é um pouco hiperativo, né? Acho que a maioria dos atletas são assim, e eu sou muito hiperativa, né? Então, assim... Precisa gastar energia. Preciso. Eu, lógico, eu preciso descansar, tem dias que eu tô exausta, né? Até porque, enfim, né? Querendo ou não, a gente tem um desgaste muito grande, então tem dia que eu fico off, quero ficar deitada. Até eu tenho uma médica, a doutora Ana Crepaldi, que ela fala assim, hoje você não vai sair de casa. Ah, mas eu vou sair pra jantar. Não, você vai ficar na sua casa descansando. Mandando mensagem, Carol, você tá em casa? Ela já fez isso mesmo. Porque ela vê lá no meu Instagram, né? Sei lá, eu postando, ah, tô indo jantar, tô jantar. Você saiu, né? Era pra ficar em casa vendo Netflix. Eu falo, ai, doutora, desculpa. Ela, tá bom, vai aproveitar. Eu acho que esse descanso é muito importante, e eu gosto de descansar. Mas aí chega um, depois de dois, três dias, assim... Ah, não, aí já vou fazer uma bicicletinha, vou fazer uma academia, é sempre assim. Eu queria ser assim, aquela, né? Não, e a gente tem que treinar, né? Mas quando acabou, porque, assim, eu acabei a temporada muito, que eu já falei, muito cansada, muito estafada, com o meu... Tenho problema do joelho, né? Tenho tendinite, e bem inflamado. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso dar um tempo. Então eu fiquei dez dias, assim, sem fazer... Off. Nada. A doutora adorou. Não, a doutora adorou. Meu preparador físico falou, Carol, não é pra fazer nada, nada, nada. Falei, ai, graças a Deus, imagina. Agora, se Carol Gattaz não fosse jogadora de vôlei, o que que ela seria? Cantora, será? Cantora. Cantora! Não, não. Amo! Não é que eu seria cantora, eu gostaria de ser cantora, né? Você gostaria. Nossa senhora, eu gosto. Na verdade, eu tenho o hobby, né? De cantar. Óbvio que eu canto, né, gente? Eu sou assim. Ah, mas é o que a gente viu. É, eu quero dar segunda volta, assim. Mas eu gosto, assim, é uma coisa que eu amo fazer nas minhas horas vagas, né? Quando dá, eu amo cantar. Mas como é que veio essa paixão, assim, de cantar, da música? Como é que surgiu isso tudo, assim, na sua vida? Ana, na verdade, assim, eu sempre gostei muito sertanejo, né? Então, assim, eu sempre cantava sertanejo, brincando. E eu tenho umas amigas, né, em Rio Preto, que até a gente fez live juntas, a Elane, Cristina e a Cris, enfim. E a gente, sempre quando elas faziam shows, né, lá na região, lá em Rio Preto, e eu tava lá, elas, Carol, vem cá no palco cantar, aí, beleza. E eu tímida, né, falar, não vou, tal, porque eu sou assim, né? Eu nunca gosto de ir. Uma hora que eu pego e me trofone, elas têm que me tirar do palco, ou seja, não é muito fácil. Ah, agora eu saio. Mas aí eu saio meio contrariado, porque eu não queria sair. Já sai, já falando, gente, a próxima música saiu de novo. Exato, eu já queria emendar uma na outra, mas não dá, né? Mas, na verdade, foi isso. Aí eu comecei a gostar de cantar e o mais legal de tudo, assim, que depois eu descobri que eu gostava mesmo, foi na pandemia, né? Porque essa minha parceira, né, que a gente fala, minha dupla, a Elane Cristina, ela é cantora, tal, profissional, e ela falou, Carol, vamos fazer uma live beneficente, tal, acho que vai ser muito legal a gente fazer, tal, né? Tava bem no comecinho da pandemia, a gente lá em Rio Preto. Falei, nossa, claro, né? E eu nunca tinha feito um show inteiro, imagina, show. Eu ia lá, cantava, nem me preparava. E aí nós fizemos algumas lives, nos preparando e tudo. E foi muito legal, assim, foi muito legal, assim, primeiro pela ajuda que a gente deu. A gente conseguiu várias coisas, assim, várias empresas. Arrecadação e várias empresas se mobilizaram e foi muito, a visibilidade muito legal. Você tem algum outro talento, além do vôlei ou música, assim, tem algum outro talento que você curte bastante ou, por enquanto, ainda tá pensando se descobrir ali, por exemplo, no violão, né? Não, é, quem sabe, né? Mas não, acho que tem, nossa, eu não sei. Acho que não. Acho que não vai, não vai servir. São essas duas paixões, assim, tudo. É, é, que eu vou falar que eu vou conseguir fazer, talvez, o violão, mas eu acho que vai ser aquela coisa de arrastar, é. Pra finalizar, eu queria que você falasse quais são os seus planos futuros, né? A gente falou do Esporte Boys um pouquinho, então quem quiser assistir lá no Esporte Boys, mas aqui na Caras é diferente. Quais são os seus planos futuros no Minas, na sua vida profissional, pessoal, o que que você tá planejando? Bom, os meus próximos passos, né, eu espero jogar mais alguns anos no Minas, não sei, dois, três, até quando o meu corpo aguentar. Eu não gosto de colocar um ponto final, eu tenho, acho que, um pouco de dificuldade disso, né? Sim. Então, eu vou, até quando eu aguentar, gosto de quebrar barreiras, né, gosto de desafios, então vou. E depois, o futuro, eu acho que Deus pertence ainda, né, mas assim, a princípio eu volto pra minha cidade, tenho algumas coisas na minha família que eu quero tocar, mas eu não descarto, assim, trabalhar com esportes, trabalhar até, enfim, sei lá, fazer alguns bicos de comentarista, que eu gosto também muito de vôlei, de estar no esporte, é. Eu acho que vai pra essa parte, eu acho que dá pra um leque de opções, né? Mas, por enquanto, é voltar pra casa e aí abrir as portas pras outras coisas. Perfeito. E é importante que a gente vai ver Carol bastante aí no vôlei, entendeu? Espero que sim. Cantando também. Quem sabe, né? Aprendendo a tocar um violão também. A gente espera, com certeza. Exatamente. Começa a me seguir lá nas minhas redes sociais, ó, quem sabe, ó, Carol Gataz, aí de repente vai, quem sabe, solta uma musiquinha. Já vai ver em primeira mão, né, Carol? Exatamente. Basicamente, é isso. Ó, obrigada, de verdade. Amei conversar com você aqui mais uma vez na Caras. A gente já fez uma entrevista com o Sportbus, vocês ficam de olho também no Sportbus. Mas, obrigada, Carol. De verdade, todo o sucesso do mundo. E, como eu disse na entrevista passada, conte sempre com a gente, que a gente também tá sempre aqui pra te dar espaço e falar sobre o seu trabalho. Obrigada mesmo. Obrigada, Pietro, eu que agradeço. É isso. Beijo, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí